A minha neta e o meu genro estão treinando Aikido. Devem chegar logo. Se não se importa, eu gostaria de esperá-los. É um prazer. Por favor, senta. Obrigada. Essas flores aqui são pra Lili. Que bonitas. Acho que você já sabe que ela vai voltar a trabalhar na casa da minha irmã. É. Minha neta está feliz. Porque vai ficar perto de você. Ah, por favor, querida. Senta, senta. Obrigada. Olha, desde que nos conhecemos, a Lili e eu, nos simpatizamos muito. Eu sinto que ela é tão próxima a mim. E ainda tem grandes coincidências, não é? É. Meu genro me disse que a sua filha e minha neta querida nasceram na mesma data. É. Ela tem exatamente a mesma idade da minha filha. São de 3 de maio, do mesmo ano. Mas que coincidência. E a sua filha e a minha neta são amigas? Não. Não, porque a Lúcia não mora comigo. Meu pai roubou ela ao nascer. E eu nunca segurei em meus braços. Como que o Aníbal... Como que o seu Aníbal roubou sua filha? E por que ele fez uma coisa dessas? Candelária, eu engravidei aos 15 anos. De um rapaz que eu amava com todo o meu coração. Mas o meu pai deu um jeito de afastá-lo de mim. Como? Eu nunca mais vi o Vicente. O Aníbal Bovaneira decidiu me levar pra fazenda que temos no interior. E ele me trancou lá até o momento do parto. Eu tive complicações. Fui transferida pro hospital do interior. Quando eu recuperei a consciência... O meu pai me disse que a minha pequena Lúcia tinha nascido sem vida. E que ela já tinha sido enterrada. Ai, senhorita. Ai. Que tragédia. Ele me mandou estudar no exterior. E eu fiquei lá por muitos anos. E agora faz uns meses que eu voltei. E tiveram umas situações que me fizeram desconfiar que a minha filha está viva. Então... Pedi pra abrirem o túmulo dela. E o que eu encontrei dentro do caixão... Foram pedras. Só tinham pedras. Só pedras. Ai, meu Deus. Sabe o que ele fez? Aquele infeliz do meu pai? Ele conseguiu convencer o médico que me atendeu pra se desfazer da minha filha. Mas só que... Agora eu tenho certeza que ela está viva. Eu não sei onde está. Não sei com quem ela mora. Não sei nada da minha filha, mas tenho fé que ela está viva. Ai, meu Deus. Essa mulher é a verdadeira mãe da Liliana. Me desculpa, Candelária. Mal te conheci e já contei toda a minha história. Eu não sei. Você me inspira confiança. Deve ser porque a Lili me falou de você tanto que eu sinto essa proximidade. Ela disse que a vó dela é uma pessoa maravilhosa. Não. Por que está chorando? Desculpa. Mas eu não aguento mais. Me desculpa. Sabe que... Eu sou muito sensível. Eu sou muito sensível. E o que você me disse... É terrível. Não imagina... Quanto isso pode me... O que... Desculpa. Estou vendo que se chateou por conhecer a minha história. E da minha pequena Lúcia. Foi esse nome que eu dei a ela quando estava no meu ventre. Mas... Mas eu não pude batizá-la. E eu já disse que meu pai levou ela e eu nem cheguei a vê-la. Não dei um beijo. Nem fiz um carinho. E nem pude dizer quanto eu a amava. Mas... Por que um pai faria uma coisa... Tão... Tão cruel com a própria filha? O Aníbal Balvaner é um homem monstruoso. Ser filha dele é uma verdadeira maldição. Uma maldição. Eu já te disse que na defesa você tem que... se esquivar, sair do oponente, desestabilizar ele... E dominar. Ai, papai. É que essa parte técnica é o que eu acho mais complicado. Que parte técnica? Ai, senhorita Adriana! Liliana! Senhorita Adriana! Como vai, Guia? Eu tô bem. E você? Bem? Bem. É bom te ver. Liliana, essas flores são pra você. São pra mim? São, Liliana. Ai, elas são lindas. São pra você. Sogra. Como vai? Bem. Tá vendo? É uma bênção, minha filha. Ai, minha querida, Liliana. Na ausência da mãe, terá sorte de ter por perto a senhorita Adriana. Ai, que bom que veio aqui. Ela é uma boa pessoa. Eu já estava ansiosa pra vir. Já sabe que vamos voltar? Já, já. Eu fiquei sabendo. É, querida. Não é? Que bom. Eu fico muito feliz. Agradeço muito. Por nada, querida. Padre Jerônimo. Candelária. Estava tão triste ao telefone. O que foi, filha? Entra, padre. Entra. Tudo tem uma solução. O que está acontecendo? Uma coisa terrível. Uma tragédia, padre. Uma verdadeira tragédia. O Aníbal Balvaneira é tão diferente do que eu pensava. Eu percebi que me apaixonei pelo homem errado. Ele é um hipócrita que, além de ser casado, tinha também uma família. Ele é um monstro. Por quê? Por que ele tirou aquela criança da própria filha dele? E por que eu aceitei dar a criança pra Cristina? Por quê? Porque você queria evitar a dor da sua filha. É que naquela época eu achei que era melhor não só pra Cristina, mas também pra aquela criança. porque eu achei que ninguém a amava, que estava sozinha e desamparada. Mas não, padre. Não era isso. Sua atitude causou muita dor de um lado e muita felicidade do outro, filha. Só Deus sabe a razão das coisas. Pelo menos você pode ficar tranquila porque, graças à sua decisão, essa linda criança, essa criança cresceu com pais maravilhosos que souberam educá-la e deram muito amor. É. É verdade. Mas agora eu sei que minha neta amada é filha da... da Adriana Balvaneiro. Ai, aquela coitada está desesperada pra encontrar a filha. E eu não falei, padre. Eu não podia contar que a minha neta é a filha dela. Se eu falar, meu gerro vai sofrer demais. E se eu não falar, vou fazer um mal terrível pra uma mãe que está desesperada atrás da filha perdida e que não vai encontrar por minha culpa. Padre, me diz, por favor, me diz o que que eu faço. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensina que a verdade é o único caminho possível. Então a tarefa que você tem à frente é refletir como fazer isso e também ver o momento mais adequado para revelar esses segredos. A impaciência e a ansiedade são maus conselheiros. Permita que seus pensamentos sejam guiados pelo equilíbrio e pela compaixão. Nas minhas mãos chegou uma menina que veio pra dar felicidade pra minha Cristina e pro meu gerro. Mas eu não sabia que o preço dessa alegria seria a dor de uma mãe que foi separada de sua filha.